A maioria PSD-CDS quer criar comissão de acompanhamento da reforma do Estado liderada pelo PS. Primeiro passo, debater o corte na despesa. Carlos Costa, Vítor Gaspar e banqueiros vão ao Parlamento explicar a recapitalização. Governador do Banco de Portugal é o primeiro a ser ouvido. IGCP prepara regresso de Portugal aos mercados. Os responsáveis do Tesouro encontram-se com investidores em Nova Iorque na próxima semana. PT ultrapassa pela primeira vez a ZONE em clientes de televisão, internet. Os dados são da Anacombe. Preço das casas em Portugal vai cair mais 13%. Estimativa é da agência Fitch, que prevê a continuação da quebra do crédito à habitação.